Há 17 anos no bairro da Flora, o Marcel está cansado de ouvir os clientes reclamando da estrada de terra que dá acesso à rodovia Fernão Dias em Três Corações. Porque chega tempo de chuva, agora fica difícil a locomoção, né? E ela também podia atender a respeito, né? Tem a track tour que poderia passar aqui por dentro, atender o pessoal que dá a flora e existe essas dificuldades por ser a estrada de terra, né? Essas imagens registradas por uma câmera de celular mostram como ficou o trecho após as chuvas no mês de abril. Nesse vídeo, uma máquina da prefeitura anda com dificuldade. Assim como o caminhão carregado com leite. Os vídeos foram gravados pelo Sávio, proprietário desse laticínio. Há pelo menos dois anos ele pede a pavimentação dos cinco quilômetros de estrada de terra. Mas a gente não consegue ter prazos, ter uma ideia de quando isso vai ser solucionado, se a gente vai ter a tão sonhada pavimentação da flora, que é uma reivindicação do povo daqui a mais de 80 anos. É um bairro urbano, as pessoas pagam imposto. Então a gente não consegue ter uma ideia de quando isso vai acontecer. Principalmente quando chove, o acesso pela estrada fica muito difícil. Daí os moradores usam a balsa. Nesse momento ela está funcionando, mas quando dá problema, precisa passar por manutenção. Aí a dor de cabeça aumenta muito mais. O Guilherme chegou a perder uma semana de trabalho. A gente não consegue ter acesso aqui à flora, porque a balsa não funciona. Às vezes o capo está arrebentado, ou tem vários imprevistos aqui. A gente não consegue ter acesso na balsa e a estrada fica inviável. Então a gente tem momentos durante o ano, ao longo do ano, que o bairro fica inacessível. As pessoas têm dificuldade de trabalhar em Três Corações. As pessoas de Três Corações que trabalham na flora têm dificuldade de chegar no bairro. Então a dificuldade é imensa, todo mundo sofre muito com essa situação. Olha, eu vou cobrar dos deputados agora. Agora eu vou pegar no pé desse negócio aí da flora, porque o pessoal lá merece. Eles vão votar não, gente. Agora em outubro vocês vão pedir voto lá, né? Eu vou cobrar. Quem tem que fazer isso são os políticos aí. Prefeitura de Três Corações disse à nossa produção que o trecho reivindicado pelos moradores tem passado por manutenção constantemente. Já sobre o asfalto, a administração estava tentando uma doação para o asfalto lá, com uma concessionária responsável pela Fernão Dias. Mas ainda não foi possível. Ah, esse é o que pode ganhar.